E hoje aqui no canal a primeira resenha de um perfume da Gold Parfum, uma empresa de Florianópolis que trabalha com contratipos de muita qualidade. Logo após a vinheta, aguardem! Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E hoje eu trago para vocês a Gold Parfum, uma marca de Florianópolis que trabalha com inspirados, com muita qualidade. Mostrando aqui a caixa, que é uma caixa simples, mas com todas as informações, o nome do perfume e tudo. Aqui eu peguei a caixa trocada, troquei o perfume pela caixa, mas é sempre assim, vem o nome aqui atrás da referência olfativa, mas a caixa é padrão. É reflexiva, uma boa caixa, que acomoda bem a fragrância. E esse aqui é o Atlantic For Men, que é inspirado em nada mais, nada menos que o Bulgari Aqua. Então o perfume aí divide um pouco opiniões, por causa das notas de algas marinhas, muita gente sente cheiro de clara de ovo e tal. Aqui eu já adianto que não senti, mas eu geralmente não tenho problema com esse cheiro de clara de ovo em notas marinhas, notas de calônia e nada assim. Então eu não sou muito referência para esse ponto. Mas eu vou jogar essa fragrância aqui e vou contar tudo para vocês. O frasco de 50ml, frasco bacana, pesado, onde a tampa prende muito bem. Aqui um nome fantasia da empresa, né? Atlantic For Men. E o borrifador funciona muito bem. Eu vou testar na minha pele porque eu gosto muito dessa fragrância. Pegaram? O jato, muito bom. Difunde bem. É um perfume muito agradável. E eu vou começar pela parte técnica do perfume. No Instagram da marca, ele está descrito como um aquático aromático com saída de pétigrã, laranja e tangerina. Notas de coração, algas marinhas, lavanda e flor de algodão. E um fundo de patchouli, cedro da virgínia, notas amadeiradas e sálvia esclareia. Essa aqui é a imagem do Instagram da marca. Algumas observações minhas acerca da fragrância bulgariaco. Eu sempre achei muito semelhante ao Invictus de Paco Rabanne. É uma semelhança muito próxima. São quase um contratipo do outro. Mas enfim, como são perfumes aquáticos, é normal que tenha essa similaridade. Mas aqui no caso do Atlantic for Men, ele tem um dulçor que eu achei um pouquinho inexplicável. Por quê? Tendo patchouli nas notas do fundo, cedro da virgínia, salva esclareia e notas amadeiradas. O que daria esse dulçor ao perfume? E ele tem um dulçor que me lembrou mais ainda o Invictus. Não me desagradou. É um dulçor que ainda acho tolerável. Que não mudou com o clima, que se adapta bem. Eu usei esse perfume em dias mais quentes, não deu problema nenhum. E agora no frio ele está extremamente gostoso e projetando muito. Ah, sobre projeção e fixação. Performance. Por ser um perfume que é um aquático, aromático, eu considerei que não fosse ficar tanto tempo na minha pele. E ele chegou fácil às 8 horas, projetando bem por uma hora. Claro, os primeiros 10, 15 minutos ele projeta um pouco melhor, depois ele se acomoda e fica bem próximo à pele. Não é um perfume de deixar rastro e até mesmo por isso eu vejo como um bom perfume assinatura. Fácil de levar para qualquer ambiente de trabalho. E também, achei que é um perfume bastante compartilhável. E essa foi a nossa resenha de hoje. O Atlantic for Men, inspirado no Bulgari Aqua, de Bulgari. Perfume muito gostoso, gostei bastante. É uma marca lá de Florianópolis, a Gold Parfum. Muito obrigado a marca por ter me enviado, ao John, por ter me enviado aí essas fragrâncias. E em breve, trarei mais algumas aqui para o canal, para mostrar para vocês. Gente, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. E, como de praxe, eu vou deixar aí embaixo a descrição, aliás, o Instagram da marca, para vocês irem lá, seguir e ficarem por dentro das novidades. E em breve a marca vai trazer, sim, algumas novidades muito interessantes. Fiquem de olho, vale a pena. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.